Dança, dança, dança. Ó, Lulu. Dança, Lulu. Dança, Lulu. Arteira ele, hein, vó? Acabou. Acabou, mamãe. Acabou, amor? Dá upa, hein, dá upa que eu dou. Dá upa. Me dá upa primeiro. Mas tem que dançar, tem que dançar. Vamos dançar, hein? Um, dois, três e... Vai. Ó, Lulu. Caiu. Ó, vó, vinte anos de idade, ó como é que já tava. Meu Deus. Aí já devia ter que tomar cuidado, né, nessa fase aí. Não, aí já dava nem pra ter chegado aí. Quim, 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 quim.